Irmão Yuri, poxa irmão Yuri, eu fiz tantas as coisas erradas aí, acho que Deus não vai me perdoar, quem disse que Deus não vai te perdoar irmão? Deus perdoa aquele ladrão que tava lá na cruz, o que que Deus falou pra ele? Senhor me perdoa, o que que ele falou pra Jesus me perdoa? Jesus falou, olha, agora nesse momento você vai tá lá no paraíso comigo, olha aí, ele se arrependeu Deus não é museu pra ver de passado, quem vive de passado é museu, daqui do presente é tu e Deus, mas Deus não vai esquecer quem você fez não Como diz a barra do Senhor, o que nós planta, nós vai colher, se tu planta coisa boa lá no passado, só vai colher coisa boa, se tu plantou coisa ruim, só vai colher coisa ruim Mas praticamente você tá na barra do Senhor, fica firme com o Senhor, a barra do Senhor irmão, eu te penso que Jesus é o mar de rosa Não é mar de rosa não, eu te penso que é fácil, não é fácil não, mas Deus disse, como eu venci o mundo, eu vencerei também Esse cachorro aí sempre perturba aí meus irmãos, sempre eu tô fazendo vídeo, aí começa Tchau